Cala a boca, ô! Cala a boca já morreu, quem manda a minha boca sou eu Boca cê não tem, senta aqui e vai de trem O trem terrolimã, peguei sua prima e seu irmão O trem descarrilhou, peguei sua mãe na sala e sua irmã no corredor Essa eu já sabia, peguei sua avó em cima da pia A pia se quebrou, sua avó traiu seu avô GANJA FUBO!